Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês. Me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp do Botafogo, então se inscreva aqui no canal e me segue lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves. Vamos falar sobre Bruno Henrique, ele que nesse último Botafogo Flamengo caiu na pele do Botafogo, provocou demais, fez chororô, foi bem de respeitoso com o Botafogo, só que agora a gente tem que trazer que ele pediu um aumento para o Flamengo e o Flamengo fez assim, a negociação travou. Quem não sabe, o Bruno Henrique, o contrato dele encerra agora a final do ano. E muitos clubes gostariam de contar com o Bruno Henrique, eu não vou ser eleviando e falar que ele não é um bom jogador, é um bom jogador. Só que, ele fecha as portas quando ele provoca a instituição, quando ele faz isso daqui, ele fecha as portas, ele fala, cara, não é um jogador que respeita os outros clubes. Se esse fosse um jogo que tivesse um clima hostil, provocativo, jogadores do Botafogo, a maioria vieram do futebol europeu. A maioria não tem dentro de si essa rivalidade ainda. Ah, tem que ele ganhar, sabe que o Flamengo é o rival, mas não tem a situação do cheirinho. Então, o jogador do Botafogo faria um gol e não comemoraria com o cheirinho. Só que ele fecha as portas para, talvez, jogar num clube que valorizasse ele. E aí vai falar, ah, mas o Grêmio não tem nada a ver aqui, mas, cara, o cara olha o comportamento do jogador em geral. Botafogo poderia, né, só o Bruno Henrique no Botafogo, se fosse um jogador que não tivesse de respeitar a instituição, seria interessante, mesmo vestido a camisa do Clube da Lagoa, falando pelo jogador. E é isso, enfim, preferiu provocar e acabou se dando mal. Valeu, tamo junto, um beijo, sou fã de tudo que vocês fazem pelo canal. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. Vamos trazer mais vídeos, trazer mais conteúdo. E quanto mais a gente tiver de informação aqui relacionada ao Botafogo no dia de hoje, a gente corre e informa para vocês. Abraço, valeu!